No bairro Rei de Ouro, a viatura do GAP, o grupo de ações preventivas, bateu neste carro e capotou na noite de segunda-feira. Os guardas municipais faziam acompanhamento de um trio que roubou este outro carro ao meio-dia no parque da Colina 1. Os criminosos não obedeceram ao sinal de parada e ainda fizeram disparos de arma de fogo contra os guardas. Eles conseguiram fugir e abandonaram o carro no bairro da ponte. Um guarda municipal foi levado para Santa Casa de Itatiba com ferimentos na cabeça, assim como o ocupante do outro carro, um homem de 44 anos.